Fala galera, amiga do canal 7Rig7Tutoriais, sejam todos bem-vindos aqui, estamos mostrando pra vocês aqui uma plataforma muito legal, com certeza a melhor plataforma aqui, mais paga, segura, né, 100% segura aí, que é a Interfriend, tá certo? E ela aqui, ela tá com um CPM excelente para o Brasil, de 15 reais, 15 reais, tá, pra você ir tanto pra celular como pra desktop, né, você vai estar ganhando aí 15 reais, vantagem também dessa plataforma, eles não tem pop-up, não tem pop-up, nada disso, mas você vai ver como funciona ela e como eles podem ter um CPM assim, excelente, revolucionando totalmente aí o sistema de encurtadores de links. Se você não tem ideia o que é um encurtador de links, esse daqui é um link, o qual você copia ele e vem nessa plataforma aqui, você encurta este link, e este link ele fica monetizado. O que é monetizado? Monetizado é quando algo começa a gerar dinheiro pra você, ou seja, a cada mil visualizações, você vai ganhar 15 reais, né, então o link que você encurtar aqui, você pode compartilhar no WhatsApp, no Instagram, no seu canal do Facebook, no seu site também, entendeu, na sua rede social, em geral, apenas no Facebook não dá, porque o Facebook bloqueia não só este link, mas como vários, até mesmo do Hotmart, porque o Facebook você deve entender uma coisa, que ele não quer que você ganhe dinheiro, né, ele quer que você dê dinheiro pra eles, é assim, tá, Às vezes, pra você ganhar dinheiro com eles, você tem que dar um monte de dinheiro pra eles primeiro, então, mas vamos ver aqui como é que funciona certinho, primeiro pra você se cadastrar, você vai clicar aqui, Eles pagam, fiz o teste, tudo bacana, pode confiar, senão você pode voltar aqui no canal e me cobrar, sem problema nenhum, que eu vou lhe atender, mas 100% confiável nessa plataforma. Só pra mostrar aqui, ó, igual eles tem CSS, a conexão é segura, né, aí do SSL, eu coloquei ele aqui também no vírus total, pra ver se a plataforma tem alguma coisa escondida, oculta, ó, tudo verdinho, tudo limpo, 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 Aqui são vários antivírus que verificam o site, então ele é confiável, ele não tem pop-up, nada disso aí, show de bola, galera. Imagina, mil visualizações, você ganha 15 reais, na verdade, você ganha mais do que isso, você vai ver como. Você vai colocar aqui seu nome de usuário, sua senha, e-mail, e-mail, e vai colocar aqui em aceito os termos de uso de privacidade do site. Beleza, feito isso, você vai clicar aqui em registrar, tá? Então aqui você vai colocar seu nome de usuário, ou seu e-mail, e aqui sua senha, e você vai fazer login, você vai entrar dentro do site. Beleza, então vamos lá, vamos entrar. Aqui dentro da plataforma, presta bem atenção, que não é como as outras, você não deve pegar o link de outro site e encurtar aqui, eles não aceitam, eles aceitam apenas o link encurtado de um site. Ué, mas como assim? Calma que você vai entender que funciona e é bem melhor do que antigamente, né? Essa daqui tá totalmente, 100% estive testando e dá um resultado excelente, galera, é um resultado muito bom mesmo. Veja, ó, todos os links aqui encurtado devem ser criados no site. Todo mundo curioso, por quê? Porque tem pessoas que não tem site, não tem blog, não tem canal no YouTube, nada disso, então eles proporcionam já isso pra você criar o seu próprio artigo, seu próprio blog, seu próprio artigo, então com o link do artigo ali, do blog, você vai encurtar ele aqui, tá? Então aqui, ó, eles falam, não aceitamos encurtar e compartilhar links de outra plataforma, caso encontramos links de outros sites encurtados sendo compartilhados, iremos deletar os links e sua conta pode ser banida, tá? Então, veja bem, é só não encurtar link de outra plataforma aqui, eu já vou mostrar aqui como você entra aqui no site, nessa plataforma, já fiz uns tutoriais falando sobre eles. Então aqui tem várias coisas que você pode fazer e agora eles estão com essa novidade que eu vim testando e tal e me trouxe-se um bom, um excelente resultado. Veja, é lógico que aqui não está mostrando ainda o CPM, o valor, porque eu tenho que começar, pra aparecer aqui os 15 reais aqui, o valor do CPM aqui, você tem que começar a encurtar os links, tá? Veja, ganhe 15 reais por cada mil visualizações, né, mil cliques ali, ganhe 5 reais ao se cadastrar, então eu me cadastrei, eu já ganhei um bônus aí de 5 reais, pra você ver onde está esse bônus, está aqui, ó, clica aqui em retirada, aí está aqui, ó, saldo disponível, 5 reais, tá certo? Deixa eu voltar aqui, então, ó, você também pode ganhar 10% de todos os seus referidos, ou seja, pessoas que você trazer aqui pra plataforma e os ganhos dela, tipo assim, a pessoa fez mil reais, né, você vai ganhar 10% disso, ou seja, 100 reais, tá? Se a pessoa fez 100 reais, você vai ganhar 10 reais, ou seja, mas não quer dizer que ela vai tirar, eu ganhei 100, eu vou dar 10 pra você, não, isso daqui é a plataforma mesmo que vai retribuir você por ter trago, ter convidado uma pessoa aí, e isso daqui é pra sempre, tá? Pra sempre. Aqui o mínimo de retirada aqui é 50 reais, mas porque o CPM deles é muito alto, é 15 reais, e eles pedem 50 reais aqui de retirada porque eles pagam pelo Paypal e também por via bancária, algumas pessoas estão tendo problema com o Paypal, então eles vão fazer o depósito diretamente aí na sua conta bancária, quando você faz o cadastro aqui e tal, bem simples, né? Forma de pagamento, está mostrando aqui, os pagamentos serão realizados após 15 dias úteis, né, depois que o pedido for feito. Veja, apenas 15 dias úteis você vai estar aí recebendo seu dinheiro. No Demonetize, como eu mostrei, o Demonetize 60 dias, é a primeira pra você tirar, depois 30 dias aqui apenas com 15 dias. Veja, então vamos, aqui você já entendeu uma parte, pra você encurtar link aqui, apenas os links desse site que estão dentro do blog aqui, os artigos que são criados pelos usuários e também que podem ser criados por você, e você pode criar ali os artigos, normal, do conteúdo que você vai fazer pro seu canal do YouTube, colocar o link ali embaixo, a pessoa vai ser direcionada pro link aqui, vai vir pra esse link, e vai entrar no seu conteúdo sem problema nenhum, é a mesma coisa, galera, é a mesma coisa. A diferença é que não tem pop-up, não tem pop-up, não tem vírus que entra no celular e deixa o seu usuário com raiva, ele já não quer ver mais os seus conteúdos, né? Então eu vou mostrar aqui, ó, você vai clicar aqui, ó, eu já fiz, né? Você vai, vamos vir aqui em registrar, colocar seu nome de usuário, e-mail, senha, aqui você vai colocar qual o seu estado civil, né, aqui de que estado você é, eu vou colocar aqui qualquer um, apenas como exemplo, né, aqui o nome da sua cidade, aqui vamos escolher, aqui sim, ó, qual é o seu objetivo no site, o nosso é este último aqui, encurtar links, porque tem pessoas que vêm por vários objetivos, né, pra aprender idiomas, pra ver filmes, pra ganhar tráfego em curtidas, em comentários em seus sites, o nosso aqui é encurtar links, ganhar dinheiro, muito dinheiro encurtando links. Aqui você vai escolher seu gênero, vai aceitar os termos de uso de privacidade, beleza, eu já coloquei aqui, ó, tá, nome de usuário, coloquei o número aqui também, porque talvez já tenha alguém com o nome Henrique, né, coloquei o e-mail, senha, senha, lembra, o nome de usuário sempre tem que estar junto, não separado, tá, sempre junto, não separado, você vai clicar aqui em vamos lá. Beleza, feito isso, você vai, se você quiser colocar uma foto aqui sua, você coloca, basta clicar aqui, vai abrir, você escolhe ela e coloca, eu aconselho, mas como eu só estou mostrando pra vocês aqui, eu já vou pular essa parte. Na verdade, eles dão preferência aí pra quem tem imagens, tá, aqui você vai colocar seu nome de usuário, perdão, seu nome, sobrenome, aqui o país seu, vamos colocar aqui Brasil, vamos buscar aqui uma data, vou colocar aqui qualquer uma como exemplo, vamos colocar aqui o mês, colocar aqui o dia, pronto, já está aqui, tá, certo, coloquei aqui o nome, sobrenome e vou clicar aqui em salvar e continuar. Feito isso, você vai vir pra essa parte aqui, se você quiser já seguir esses usuários aqui, você pode clicar aqui em seguir, né, e terminar, ou não, se não, você não quer seguir, você vem aqui e clica em início, tá. Eu até aconselho você seguir, se você quiser, porque o que eles postam ali, você pode curtir, dar likes e também está ganhando um trocadinho com isso também. Vamos clicar aqui, ó, nosso objetivo, aqui tem vários, quem quer ver filme é clica aqui, quem quer fazer várias outras atividades, né, no nosso caso é esse daqui, blog e meus artigos. Vamos supor que você não tem um site, não tem nada pra encurtar links, então eles lhe proporcionam os links aqui, tá, você vai vir aqui no blog, vai escolher aqui o conteúdo do blog, igual vamos pegar esse daqui, ó, a menor mulher do mundo, vamos pegar aqui, ó, ele tá falando aqui, tem um vídeo e tal, aí você quer ganhar dinheiro com este link aqui, com este artigo aqui, que chama muita atenção, recebe muitos cliques. Você vai copiar o link, tá vendo, eu selecionei, copiei, ó, copiei, tá, aí você vai voltar aqui, vai vir, vai colar o link e vai clicar aqui em encurtar, tá certo? Aí você pode copiar e colar assim, ó, ou você pode vir aqui e copiar. Este é o link encurtado, agora o seu link está monetizado, ele está valendo dinheiro. Ok, e agora o que você deve fazer? Primeiro, já entendeu, né, que você só pode compartilhar os links que estão aqui, que aí você pode voltar pro blog, pode buscar mais artigos, tal, você pode criar também seu artigo, vou mostrar, vou mostrar como, você clica aqui, vem aqui meus artigos, né, e depois que você pode criar, aqui, ó, vem aqui meus artigos e clica aqui, ó, criar artigo, tá, mas beleza. Aí você fez, copiou aqui o link, aí vamos supor, você vem aqui no WhatsApp e compartilha, você pode criar um grupo, eu estou tampando aqui a imagem aqui de algumas pessoas, que é só gente doida, pensa, pensa nos bichos doida cabeça, é aqui, ó, então eu estou tampando aqui, mas beleza, vamos mandar pra essa pessoa aqui, ok? Mika Kut, ok? Aí, ó, você está no YouTube, é Mike Kut, né? Vamos clicar aqui, eu vou mandar. Você pode fazer um grupo, tá, vamos supor, você coloca ali umas mil pessoas no grupo, mas preste atenção, este grupo não pode ser grupo de trocar, ah, vamos trocar, você clica e eu clico, você clica e... Primeiro, não vai dar certo, você tem que criar o grupo, sem que as pessoas percebam, você lança os links, hein, dá uma curtida aí neste link aí, vê aí, então você vai, só você que vai receber as curtidas, entendeu? Você está entendendo? Porque você fala, ah, você curte, eu curto, imagina você ter que curtir mil, mil cliques, é complicado, hein, é difícil, então é melhor você ter mil, duas mil, cinco mil pessoas aqui no grupo, no WhatsApp, dez mil, e lançar ali pra elas, lança, faz um grupo e lança muito, muitas coisas ali, né, muitas pessoas, e aí você lança o seu link, ó, vou mandar pra cá, algumas coisas aqui, eu vou estar tampando, aí você coloca, ó, o link, tá? Aí, beleza, espera aparecer seu conteúdo, ó, a menor mulher do mundo, vê que aparece aqui certinho, você manda, pá, e fala aí, oi, clica nesse link, né, fazendo favor, e a pessoa vai clicar, vai entrar ali no seu conteúdo, e pronto, vai passar, né, tem que passar, ó, uma parte ali, vou mostrar aqui, ó, clica, e tem uns que já vem direto assim, tá, tem outros que não vai direto, vou mostrar aqui, geralmente vai aparecer assim, ó, vou clicar aqui, ó, pra você ver, vai aparecer assim, apenas três segundos, nos encurtadores passados, você clicava, aparecia um monte de anúncio, um monte de trem doido, nossa, que doideira, aqui não, ó, aqui tá falando, três segundos, tem uns que eram 15, 20 segundos, você tinha que estar esperando aqui, ó, mostra o conteúdo aqui, a pessoa vem aqui, ó, aqui tá falando, aperta o botão verde, obter link, e pronto, e a pessoa entrou no conteúdo, e tá vendo aqui, e você ganhou, simplesmente assim, tá? Então, a cada mil visualizações, cada mil ações desse tipo aqui, você vai ganhar 15 reais. Galera, mesma coisa, você pode fazer no Instagram, aqui, só dando um exemplo aqui, eu tenho um Instagram, eu falei aqui, ó, quando puder, dá um clique aí, neste link aí, e tal, pra, pra me dar uma força, pra eu fazer um teste, né, ou você manda conteúdo, você escreve, usa a sua criatividade, aqui, ó, boa noite, meu amigo, beleza, tal, tal, ok, entendeu? E, viu, aí você vai ganhando dinheiro assim, no Twitter também, no Telegram, você pode fazer isso, como eu falei, no Facebook não, aquele desbloqueio, o Facebook não quer que você ganhe dinheiro com essas plataformas de jeito nenhum, ele quer que você dê dinheiro pro Facebook, no seu site, se você tiver site, blog, você pode colocar o link ali, fazer um artigo, tal, agora vamos voltar aqui, você que quer criar um artigo, né, você pode criar aqui o seu artigo, aqui, você é um criador de conteúdo aí do YouTube, tem algo específico, você tá falando pra fazer download, pra baixar, tal, daí você quer que a pessoa clica, então, o que você vai fazer? Você vai fazer aqui o seu artigo, aqui, você vai colocar o título aqui, vai colocar uma descrição aqui, você vai buscar aqui, tem que lembrar de colocar aqui qual o objetivo ali, se é estilo de vida, tal, aqui você vai colocar a tag, né, sobre a vida, saúde, né, ok? Aí, aqui você vem, escolhe a imagem, pode clicar aqui, ó, então, tipo assim, aqui você pode colocar um vídeo do YouTube, né, vamos, pô, vamos pegar aqui, do Hoje no Mundo Militar, aí você vem, vai aqui em compartilhar, você vem nessa opção aqui, copia esse iframe aqui, ok? Ó, copiou, aí você volta aqui no seu artigo, você vem nessa opção aqui, ó, e cola aqui ele, pronto, e já está aqui o vídeo, você já criou aqui um artigo, se você quer um conteúdo, você pode colocar aqui um link de download também, né, aí que você quer que a pessoa baixe, exemplo, vou tirar ele, eu vou colocar aqui, ó, clique, clique aqui, ó, clique aqui para, para baixar, aí você faz aqui algumas modificações, clica aqui, coloca centraliza, né, coloca aqui, aumenta o tamanho, viu? Cliquei aqui, ó, aumentei o tamanho, pode mudar a cor aqui também, aí para você colocar o link, tipo assim, aí você quer que a pessoa, para a pessoa baixar o link, baixar o link de download, você vem, clica aqui, aí, vamos supor que esse daqui é o link de download, você pega e coloca aqui o link, vem aqui, ó, em abrir nova janela, e ok, pronto, já está. Aí você fez isso, eu vou apenas colocar aqui como exemplo, ó, tá, vamos copiar aqui, lembrando que esse tipo de artigo assim, eles não querem, eles vão estar vendo, tá, mas só para você ter uma ideia, aí salvou e publicou, aí você fez aqui o seu artigo, que você vai estar divulgando aí na sua rede social, no seu YouTube, você copia o link, ok, vem aqui, atualiza a página para limpar aqui o captcha deles aqui, ó, atualiza, cola, porque assim ele não está monetizado, tá, para você monetizar, está ganhando, você tem que vir aqui colar e pronto, viu, aí você começa aqui, ó, copia ele e vai fazendo esses sistemas aí, pega, cola aqui e envia, né, para a pessoa e assim sucessivamente, para você retirar o dinheiro, quando chegar aí os 50 reais, né, que é facinho, você já ganha aqui, ó, se inscreveu, já ganha 5 reais, você clica aqui, quando tiver aqui o saldo aqui, ó, de 50 reais ali que você vê no seu estatístico, você vem aqui em retirada, tal, aí para você pegar seu link de referida, é essa daqui, ó, então você pede para as pessoas se cadastrar aqui com este link, viu, cliquei aqui, ó, referido, e aí todo ganho que elas fizerem, você vai ganhar 10% em cima disso também, então aproveite aí, traga o maior número de pessoas aqui, se a pessoa fazer mil, você ganha 100, se ela fazer 2 mil reais, você vai ganhar 200 mil reais, e isso uma pessoa, imagina que você tem 100 pessoas, você está entendendo? cada pessoa faz mil reais, você vai ganhar aí também os seus mil reais. Para finalizar, eu sei que o vídeo está um pouquinho grande, mas veja que outra forma que eu falei, que você pode ganhar mais de 50 reais, tá, aqui, ó, caso você curte e compartilhe os anúncios dos nossos anunciantes, ou seja, se você já pega os links para compartilhar específico desses aqui, aqui são os anunciantes, você clica, você pode entrar aqui na plataforma mesmo, clicar aqui, né, aí você, às vezes você nem precisa se cadastrar aqui, ó, já está aqui, você clica, igual, vou até sair daqui, ó, só para você ver, ó, sair, tá, aí você clica aqui neste anúncio aqui, né, fazer cakes, bolos, né, no pote, aí você vem, copia, já é dos anunciantes, se você só trabalha com esses anúncios aqui, que eles lhe proporcionam aqui, vão estar liberando aqui, vem, curta eles e compartilhe esses anúncios, somente esses, ó, curtou, tal, compartilhou aí nas suas redes sociais, tá, você vai ganhar de 3 a 7 reais a mais, ou seja, quando você alcançar aqui os 50 reais para fazer retirada, eles vão estar te dando, tipo, 3 reais a mais, 5, 4, ou 7 reais a mais, por você estar publicando, divulgando estes links aqui em especial. Beleza, galera, o vídeo já ficou bem longo aí, espero que você tenha entendido, é necessário, só recapitulando aqui, né, você cadastra aí no site, você tem que se cadastrar neste site aqui, e neste site aqui deles também, apenas você pode criar artigos aqui, colocar ali, é, nos, criar os artigos, né, e nesses artigos você vai copiar os links, pode pegar e colar ele aqui, monetizar, então tá divulgando, a cada mil visualizações você vai ganhar 15 reais, não é 5, não é 6, é 15 reais, tá, o que mais, você não pode estar encurtando outros links aqui, eles vão ver, eles vão deletar os links, se eles verem que você está persistindo em outros links de outros sites, a sua conta pode ser banida, pagamento via bancária ou então pelo PayPal aqui, e você pode ganhar esse bônus aqui de 3 a 7 reais, então se cadastra hoje mesmo com o meu link de referido, que você vai estar ganhando aí, ó, 5 reais ao se cadastrar, o meu link de referido vai estar aí na descrição do vídeo, beleza? Sucesso, ó, qualquer dúvida deixa aí no comentário, lutar sempre, vencer as vezes, desistir jamais!